No Tem Games, de volta! E gurizada, vamos para uma gameplay da demo do Pesum 18 no Xbox 360! A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, Pesum 18 e Fifa 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Isso mesmo gurizada, então saiu a demo para todas as plataformas agora, vocês podem estar lá baixando, beleza? Então vamos para a demo do Pesum 18 aqui no Xbox. Isso mesmo gurizada, então saiu a demo para todas as plataformas agora, vocês podem estar lá baixando, beleza? Então vamos para a demo do Pesum 18 aqui no Xbox. Lembrando que o jogo está muito, muito, muito bom, tanto no PS3, como no PS4, como no Xbox. Mano, o jogo, a Konami acertou de vez, cara! Então eu estou trazendo aqui o Barcelona contra o Corinthians. Por que o Barcelona contra o Corinthians? Eu quero ver se tem a tatuagem aí nos jogadores, principalmente no Messi, que acredito que não tenha, por ser a antiga geração. Mas isso é uma coisa que é o de menos, tá ligado? Porque a Konami mudou pelo menos a jogabilidade, deixou a jogabilidade bem, bem fluida, tanto na nova como na antiga geração. E também quero tentar fazer aí os hat-trick, os 3 gols na partida, porque parece que na antiga geração também tem a cutscene do jogador levando a bola para casa. Então, vamos tentar, né? Vamos aí, vamos ver os jogadores, os gráficos de cada um. Beleza. Serginho Roberto, Jordi Alba, Musquets, Raktit. E nesta tá mito, cara, eles melhoraram até as faces, ficou perfeito. É, realmente não tem a tatuagem no Messi, mas a qualidade gráfica tá monstra, mano, tá monstra mesmo. Tem a tatuagem no Neymar, né, no pescoço, como a gente pode ver ali. O gráfico tá épico, tá muito bom mesmo. Porém, né, cara, eles não conseguem fazer também tudo para a antiga geração, porque é mais limitado, né, velho? É mais limitado a antiga geração aí. Então, a gente espera que, pelo menos, as cutscenes tenham entrado, né? Pelo menos as cutscenes do hat-trick, as cutscenes da Master League, que dizem que vai ter também, algumas coisas assim. E só essa jogabilidade ter ficado muito boa, que nem da nova geração, isso aqui já é ótimo, cara. A gente não esperava tanto, tá ligado? Porque é a antiga geração e a maioria já tá migrando para a nova geração. E a Konami não esqueceu do pessoal da antiga geração e o jogo tá espetacular. Então, vamos para a demo aqui no PES 2018 do Xbox 360. Vamos tentar fazer um hat-trick, para ver se a gente consegue aparecer aí um jogador levando a bola para casa, né? Suárez. Será que vai ser ele o hat-trick que vai fazer o hat-trick? Ou vai ser o Leonel Messi? Ô, Leonel Messi! Não deu para ele. Cara, uma coisa que eu achei diferente é a marcação. A gente pode ver que a marcação tá bem diferente, velho. Tá bem diferente mesmo. Eles não estão indo tão agressivos na bola. Tá mais manual. A gente tem que ir mais na bola para daí eles dão uns toques, tá ligado? Isso aí é uma coisa boa, digamos assim, né? Não tá tão... Tão fácil assim, passar pelos adversários. Boa! Vamos, cara. Pode fazer hat-trick aí, mano. Ah, como é deles, velho. Bolão, bolão. Lá para o Suárez. Bolão, bolão, cara. Bolão, bolão, cara. Ah, não, 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 não. Vamos lá para o Messi, então. Vai o Messi fazer os três gols, então. Um toquinho! O Messi! Gol, 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 gol! É, gurizada. Leonel Messi! Olha o toquinho que ele deu, mano. Só no L1 ali, no LB, né? No caso do Xbox, é o LB. Só no LB. Pimba! Espetáculo de jogador, cara. Que que é isso aí? Olha o toquinho que ele deu. Olha ali, olha ali só o... Pimba! Vocês viram que quando ele dá o passe, quando ele vai dar o chute, ele fica em câmera lenta, mano. Muito da hora, muito da hora mesmo. Messi! Messi! Pedala, Messi! Pedala, Messi! Parte para cima, Messi! Olha o Messi brincando! Olha o Messi! Cheio da onda! Vai bater daí mesmo, Messi! Meu Deus do céu! Vamos, Messi! Vamos, Messi! Aparece, Messi! Aparece, Messi! Meu Deus, cara! Os caras marcam o Messi mesmo, hein? Ah! Acabou o meu tempo! Sabia! Tá bom a zero! Temos que fazer dois agora, para fazer o hat-trick! Tem que ser com o Messi! Mas tá difícil, velho! Tá difícil! A posição do Messi não é muito de ir para cima, né? É mais a posição de... De dar os passos! Fazer assistência ali! Boa! Bolão para o Neymar! Ah, mas a marcação tá... Tá fô... Tá fô... Tá fô... Tá fô... Tá fô... Tá fô, né, mano? Ah, velho! Vamos lá! Quero fazer uns três, cara! Quero ver se vai dar cutscene! Tá fô... TIs... Vê... Tais! Tá fô... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu não fizer aqui esse 3x0, que é bem possível que eu não vou fazer, né, cara? Acabou, né, o jogo. Mas, então, eu vou fazer uma partida depois aqui, rapidão. Então, nem que seja no nível fraco aí, só pra eu fazer esses 3 gols, só pra aparecer a cutscene aí do hat-trick, beleza? Então, já vou cortar, dar um corte no vídeo aqui e eu vou mostrar o hat-trick de algum jogador do Barcelona aqui. Beleza? Então, até lá. Bora lá, então. Vai terminar o jogo agora. Agora, a gente vai ver se vai ter a cutscene. É uma partida que eu tava fazendo aqui pra fazer esses gols, né, gurizada? Então, vamos ver se vai ter a comemoração agora. Vamos lá pro meio de campo pra acabar aqui de uma vez. Termina, seu juiz. Termina o jogo. Vamos ver se vai ter a cutscene aí do Luiz Soares, que fez 3 gols. Na verdade, ele fez 5, né, mas aí aparece 3. Olha aí, ele levou da bola. Aí é realmente na antiga geração. Também tem. Olha aí, mano. Da hora demais, velho. Da hora demais. Cara, sensacional. O cara levou da bola pra casa porque fez os 3 gols. Na antiga geração também tem essa cutscene. Então, mano, mete o like nesse vídeo aí pra ajudar na divulgação do canal aí, beleza? Porque eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Vai ter muita coisa de pés aqui, mano. Então, mete o like, se inscreve no canal, beleza? Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, tchau, tchau.